Olá pessoal, tudo bom? Desculpa o sumiço, mas tá uma loucura, mas eu tô aqui pra dar um recado. Recado muito, muito, muito importante, por isso que esse vídeo não vai ter nem edição, provavelmente. E por isso que eu tô filmando com câmera frontal de celular, apesar que ia ser boa. E eu queria avisar pra vocês que nesse sábado vai ter uma live no canal Music Soul. E eu vou fazer parte dessa live, porque é uma live com dois terços do Música Pra Viagem, segundo as minhas contas. Porém, eu sou mal de um... eu sou ruim e exatas, tá vendo? Tão ruim e exatas que eu não consigo nem falar. E eu vou mostrar algumas pessoas do Música Pra Viagem, que é o Vitor, do canal Que É Música, a Júlia e o Eric, do canal Music Soul, que vai hostear essa live. E eu! Pela primeira vez eu vou conseguir conhecer o pessoal que eu gravo podcast, conheço eles virtualmente há tipo um ano. E é a primeira vez que a gente vai se ver pessoalmente e estamos muito felizes dessa oportunidade de ter aparecido. E o de fone de ouvido não morreu, tá gente? Só, obviamente, tô em vários hiatos. Como volta e meia acontece nesse canal, mais do que ter vídeo tem hiato. Mas estamos aí, se vocês tiverem alguma dica de vídeo que seja rápido, que eu não preciso ficar editando, me avisem, sei lá. Eu tô sem ideia também, tô meio desanimada. Porém, se vocês animarem de não me ver toda acabada e tô meia cagada aqui, tô sem maquiagem e coisas do tipo isso, sem muito enquadramento. Tamo aí, mas o que eu vim a dizer é isso, se inscrevam no Music Soul, sábado, dia 7 de abril, às 3 horas da tarde, 15 horas. Estarei lá no Music Soul, fiquem de olhos no Instagram e no Twitter, eu vou avisar quando a gente entrar no ar. Eu estarei lá, eu estou muito feliz, amanhã eu estou indo para São Paulo, sábado vai ter a live, eu tô... Gente, vocês não sabem como eu tô animada. Se eu tentar, vou tentar, tentar, sei lá, gravar um vlog de rodeio em São Paulo, vamos ver se sai um vlog de sábado. Não prometo nada, não prometo nada, porque eu cansei de prometer coisa, não comprei aqui nesse canal. Então, o que acontecer, vai acontecer aqui no canal. De repente, você vai olhar nas suas inscrições, no seu sininho de notificação e vai ter lá um vídeo novo do Gilfão de Ouvindo, ó. Até a área de trabalho tá do Gilfão de Ouvindo pra ver se animou um pouco pra fazer vídeo. Mas é isso, gente. Bora colocar esse vídeo no ar. Beijão e até sábado, hein? Beijão e até sábado. Beijão e até sábado. Beijão e até sábado.